Salve, salve minha galera, como é que vocês estão? Equipe do Chaveiro Severo Borba na área novamente, atendendo bem pra atender sempre Cliente chegou aqui hoje com esse Fox, é um Fox 2009 Cliente tá com essa chave aqui ó, simples né, que vem no Fox, porém é original E esse alarmezinho que foi instalado, alarmezinho Lookout, como vocês sabem Tem vídeo no nosso canal aí falando que esse alarme aqui aceita nas nossas canivetes, tá? Fica top, a gente vai fazer o trampo na canivete pra ele Tem um outro serviço também, que é unificar, que ele tá com uma chave pra ignição E uma chave pra porta-mala, a gente vai unificar pra ficar tudo em uma só Ficar aquele servicinho top A gente apresentou os modelos de canivete pra ele, o modelinho que ele curtiu foi esse modelo aqui A gente vai fazer o trampo, a programação dos comandos, a programação do chip, certo? Ele tá ciente que o botão do porta-mala não vai funcionar, porque o carro dele não tem acionamento de porta-mala Mas vamos fazer a programação aí, o corte da lâmina Assim que tiver finalizado, eu volto aqui e mostro pra vocês como é que ficou, valeu? Salve minha galera, como é que vocês estão? Estamos de volta aí com o Fox 2009, que eu falei pra vocês, certo? Que o cliente tá com essa chavezinha simples, com alarmezinho Lookout A gente fez dois trampos aqui, que foi a chave canivete E o segundo trampo foi a unificação Porque essa daqui é a chave que dá nas portas, gasolina e contato E ele trocou o miolo do porta-mala e veio com essa chave aqui Pra ele não ficar assim com duas chaves pendurando Então tem que pendurar essa daqui na canivete A gente já apresentou pra eles os serviços Que é fazer a chave na canivete e fazer a unificação Ele topou, a gente fez o trampo Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou, valeu? Como eu falei pra vocês, esse aqui foi o modelo que ele escolheu Vou mostrar o trampo finalizado, modelinho top, inclusive, tá? Ó, vedação da carcaça como sempre aqui, ó Tem que tá top logo Muito bem posicionado Olha que top o acionamento dessa lâmina Certo, pessoal? Vou fazer o teste pra vocês aqui De ignição O carrinho lá em cima tem que apagar Já apagou, certo? Tá partida no carro Carro funcionando perfeitamente Agora eu vou fazer o teste pra vocês aqui, ó Dos comandos, ó Travando E destravando perfeitamente, certo? Ó, piscando as setas no painel também Tudo certinho Servicinho finalizado com sucesso Vou mostrar pra vocês agora aqui O trampo no porta-mala, certo? Que eu falei pra vocês que era pra unificar Pra ficar tudo numa chave só Agora na canivete mesmo, ó Ele vai conseguir Abrir o porta-mala, certo? E fechar Tudo na mesma chave Certo? Servicinho finalizado com sucesso Equipe do chaveiro Severo Borba Atendendo bem pra atender sempre Você que tem um carro da Vox Fox, Gol Qualquer carro da Vox Nacional aí Que tiver com esse Alarmezinho aqui, ó Não só Vox Como qualquer montadora Montadora nacional, né? Tiver com esse alarmezinho Lookout aqui, ó Procura a gente aí No Instagram A gente tá com um novo Instagram agora aí Acompanha a gente lá Fideliza com a gente Vou deixar na descrição do vídeo ele aí Fortalece com a gente aí Deixe seu comentário Curta, compartilha com os amigos Um forte abraço E um ótimo dia a todos